Olá, alunos! Rodolfo Gutierrez para o desenvolvimento de exercícios sobre plano cartesiano. Vamos aprender a fazer referência dos pontos no plano cartesiano, nas coordenadas, que é o ponto X e o ponto Y, chamado par ordenado, e criar figuras no plano cartesiano fazendo através de suas indicações, a indicação dos pontos. Olha, temos aí um primeiro exercício bem tranquilo. Falou assim, ó, volte a observar a ilustração do condomínio residencial representado na situação 1, usando um par ordenado, usando um par de números, em que o primeiro número indica o prédio e o segundo andar de aposição dos apartamentos. Então, volte a observar a ilustração, que é essa daqui do lado, tá? E usando um par de números em que o primeiro indica o prédio e o segundo o andar de aposição dos apartamentos. Então, é o seguinte, ó o ponto E. O ponto E, vou marcar ele de rosa, vai ficar bem imparente. É ele aqui, ó, ele tá lá no prédio 4. Observando a trajetória do ponto E, ele na origem, na origem não, perdão, ele vem do prédio 4, né? Tá aqui de rosa. Mas ele vai até qual altura? Pra onde andou em relação à direita, que é aos pédios, é um meio como se fosse o eixo X, né? Aqui não tá aparecendo pra gente, mas é como se fosse assim, ó. Aqui eu tenho o eixo Y, que é a altura, e aqui eu tenho o eixo X, que é o comprimento. Agora, as coisas são bem bonitinhas, vamos ver se eu consigo aqui na minha realça. Vai ficar legal? Vou marcar a altura primeiro aqui. Ó, aqui você vê isso aqui, ó. O eixo Y, e na vertical, o eixo Y, e na horizontal, o eixo X. Tá? Então, aqui na vertical, é o equivalente a um Y, a altura. E na vertical, na horizontal, perdão, é o X. Horizontal, deitado, X, e vertical, então em pé, é o Y. Tá? Então, pra letra A, que é o ponto E, ele está 4, que é o prédio 4. Deixa eu ver um e aqui do lado, que tá legal. O e. Ele é o 4º prédio, numa altura de 4 andar. 4 e 4, ó. Porque a altura dele aqui, ó, é de 4 andar. Tá indicado aqui, ó. Olha lá como é que bate certinho o 4. Tá? Ponto B. F. Vou marcar o F aqui de verde. Marcar de outra cor, de roxo. Olha o ponto E aqui. Lá no último prédio. Ponto E. Prédio 5. Com uma altura de 2, que é o 2º andar. Então, ficaria assim, 5 e 2. 5 do prédio 5. Com uma altura de 2. E o ponto G, na letra C. Ponto G tá aqui no 2º prédio. Eu já achei. Marcar de vermelho. Olha o G aqui. G de Gutierrez. Ele tá no 2º prédio. Numa altura, qual é essa altura aí? 5º andar, hein? Então, o G é o prédio 2, de altura 5. Então, esse é o número 31. Bem fácil, né? Vai dar uma localização aí. Porque o plano cartesiano nos ajuda a fazer localizações. Observe o sistema de coordenadas com alguns pontos indicados. Agora, determina a coordenada desses pontos. Então, vou começar aqui, ó. Meu primeiro ponto, o ponto O aqui. Tem um ponto aqui, ó. Você pode não perceber, mas tem. Tá verdinho? Ele é o ponto O. Esse ponto O, ele é o 0 pra X e 0 pra Y. Lembrando que todo ponto é primeiro X e depois o Y, né? Qualquer ponto é X e Y na sua ordem. Aqui é 0 pra X e 0 pra Y. Ele não andou nem pra frente, nem pra trás, nem pra cima, nem pra baixo. No caso aqui, só pra frente ou pra cima, né? Olha esse ponto aqui. Ponto E. Andou pra frente 1 unidade, somente. Pra cima não andou nada. Então, ele é o 1 pra X e não subiu nada. 0 pra Y. Olha o ponto L. Mesmo princípio. O ponto L tá lá no 7. Mas também não subiu nada. Então, ele é 0 pra Y. Ele é 7 de... Mandou 7 pra direita, mas subiu nada. Então, 0. Olha o ponto M. O ponto M, ele se diluou com 9 pra direita. E está numa altura de 2. Olha a altura dele aqui, ó. Então, o ponto M é 9 pra direita e subiu 2 na altura. O ponto F, ele entrou quanto pra direita? 7 pra direita. Uma altura de 6. Só que 7, 6. Vou marcar ele de verdinho aqui, só pra diferenciar. Ele andou 7 pra frente aqui, ó. Andou 7, sendo que a altura dele é 5. E o ponto H? Marcando de vermelho aqui de novo aqui, ó. Ele é 0 pra X, ele não andou nada. Pra frente, ele é 0, só que ele subiu 7. Ele não andou nada pra frente, é 0, só que ele subiu 7, ó. O H, ele foi pra algum momento pra direita? Não. Nenhum momento ele foi pra direita, ele só subiu. Então, ele permaneceu na reta de 0, subiu 7, tá? Então, vou colocar a marcação de cada um dos pontos ali. As coordenadas de um ponto. Lembrou-se que as coordenadas de um ponto é sempre dada primeiro X e depois Y, que é o famoso par ordenado. Uma ordem de escolha, de indicação. 33 indica o valor de A e B nos pares ordenados. Olha só. Se aqui tá dizendo que é 3 e 7, do outro lado é A e 7, porque o A vale 7, né, gente? O A vale 3, perdão. Então, aqui letra A. O A é igual a 3, senão vai ficar idêntico outro lado aqui. Aqui tem que ter um 3 aqui. Na B. É A e B. Aqui eu não tenho 0 em 1. Então, o A é 0 por igualdade. E o B é o que vale a 1. Letra C. É A e 2. Então, o A tem que ser o 3, que é o primeiro. E o B tem que ser o 2. Por comparação aí, tá? Letra D. A mais 3. E aí depois tem o vírgula 8, hein? É a vírgula que separa. A mais 3 seria igual a 5. O A mais 3 é para ele que vale a 5. Com isso, se o A mais 3 tem que dar 5, é porque o A é igual a 2. Eu sei que depois da vírgula, o 8 é igual a B. Que é a mesma coisa que B é igual a 8. Dá na mesma, tá? Seria isso aqui. E aí? Isso aqui e esse cara aqui. A letra B. E na letra E eu vou colocar aqui do lado. O 3A. A vírgula estou dividindo aqui. O 3A equivale a 9. E o 4, e o B mais 4 equivale a 6. Que é depois da vírgula. E o B mais 4 equivale a 6. O 3A vale 9. Para o 3A ser um 9, é porque esse A aqui tem que ser 3 vezes alguém. Seria 3 vezes 3. Para poder chegar em 9. Então, você conclui que o A tem que ser 3. Seria 3 vezes 3, 9. O A tem que ser 3. E aqui, o B mais 4 tem que dar 6. Quanto que falta? Seria 2 mais 4. Então, falta 2. Você sabe que o B teria que ser 2. É pelo raciocínio lógico. Vamos colocar de azul aqui. A igual a 3. Isso, no caso, a letra é erro. Porque 3A, 3 vezes 3, vai dar o 9 que eu quero. E 2 mais 4 vai dar o 6 que eu quero. Pergou? Essa seria a lógica. Construa um sistema de coordenadas em uma colha de papel curricular. Represente os pontos. Os seguintes pontos. A, B, C, D. Se unir um dos pontos A, B, C, D e A, Nessa ordem, por segmentos, obteremos um polígono. Qual polígono é esse? Então, não vai dizer que um pan cartesiano não precisa ser muito grande, não. O eixo X e o eixo Y. Como aqui embaixo, também, eu vou ter que guardar uma cartesiano. Eu vou deixar pronto aqui já de uma vez. No eixo X aqui. Já que eu vou ter que virar, eu vou fazer um eixo X. Já faço os dois. Eu vou deixar aqui pronto aqui da parte de baixo. E da parte de cima aqui. E da parte de cima aqui. E da parte de cima aqui. Vou até apagar aqui na venda, aqui embaixo mesmo. Esse aqui é o nosso eixo X. E o interno é o nosso eixo Y. Quais são os pontos que ele pediu? Ah, 0 e 3. 0 e 3 é porque eu não andei nada para X. Subi 1, 2, 3. 0 e 3. Por que, gente? Por que, gente? Porque aqui é 3 e 0 é aqui, né? Na origem. Então, 0 e 3. É o primeiro ponto. Ponto B, 3 e 0. Vou marcar aqui. Esse aqui é o ponto A. Ponto B, 3 e 0. 1, 2, 3 e 0. Não subiu nada. É só que ele só andou 3 para o lado e não subiu ninguém. Então, esse aqui é o ponto B. Ele andou 3, mas não subiu ninguém. 0. Ponto B. Ponto C. 6 e 3. Andou 6 para frente. 4, 5, 6. E subiu 3. 1, 2, 3. Tem que ser aqui. Andou 6 para frente. E subiu 3. 6. Uma altura de 3. E o outro 3 e 6. 3 para frente, só que com uma altura de 6. 3 aqui, 4, 5, 6. O outro é 3 para frente, que foi o último negativo de 6. Então, aqui. Esse é o ponto C. Esse é o ponto B. Então, estou com 4 pontos indicados. Ponto A, B, C, B. Que figura parece essa? Olha, na biopia parece ser um quadrado. Só está torto. Um quadrilato, mas um quadrado. Por quê? Aqui passa na diagonal certinho. Aqui passa na diagonal certinho. Aqui também, aqui também. Todos eles atravessam a diagonal perfeitamente. Quando eu ligar isso aí... Dá para perceber que as diagonais têm o mesmo tamanho. Do 0 ao 6, do 0 ao 6. Diagonais tem 6. E os lados são idênticos. Aqui passa no meio de 2, 1, 2, 3. Olha, essa aqui passa aqui. No meio de... Na malha quadrilato, são quadrados. No fundo, quadrilato, são quadrados. Então, aqui passa no meio de 1 quadradinho, no meio de 2 e no meio de 3. São idênticos os quadrados. Aqui passa no meio de 1, 2 e 3. Então, esses lados têm todos a mesma medida. Dá para perceber que isso aqui é um quadrado. Porque todos os lados são iguais. Esse lado aqui, ó. Igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Lado, lado, lado. Como que eu sei? Ele passa no meio das diagonais. Exato. No meio da diagonal, no meio dessa diagonal. No meio da diagonal. No meio do quadrado, olhando o quadradinho, ó. Vou marcar, pessoal. E repensar isso que eu estou falando. Aqui é um quadradinho, vendo? Ele passa no meio desse quadradinho. Aqui você tem outro quadradinho. Ele passa no meio. Ele é a diagonal. E aqui você tem... Está vendo? Ele passa no meio. São três diagonais. Ele passa no meio de 3 quadrados. Do outro lado também vai passar no meio de 3. Então, a medida é idêntica. Tá? Por isso, um quadrado. Então, fica assim. Quadrado. Agora, vamos nessa próxima questão. Uma folha de papel quadriculado construa um sistema de coordenadas e marque meio pontos que sejam vexes de 1. A, retângulo. B, trapézio. C, losângulo. D, pentágono. E, hexágono. A escolha dos pontos, após a escolha dos pontos, continua para cada item o respectivo polígono. Então, vou marcar os pontos e construir o polígono. Gente, muita atenção. Esse plano cartesiano, você não tem folha quadriculada aí, você deveria fazer o quê? Faz a ré, a reta, eixo x, eixo y, tá? E a distância dos pontos é sempre a mesma. E aí você consegue ter o plano cartesiano. Você não precisa ter a folha quadriculada necessariamente. O negócio é que a distância do 1 até o 2 tem que ser a mesma, usando a régua. Você traça de 1 em 1 centímetro usando a régua aí, tá? Senão você não consegue obter. No caso aqui, tá vendo? Aqui é o meu 1, aqui é o meu 2, meu 3, 4, 5, 6, 7, 7, É porque aqui já tá tudo quadriculado. Então, tá fácil pra mim o meu desenho. Mas você põe a régua, depois vai traçando de 1 em 1 centímetro. Então, aqui vai ser o 1 centímetro subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 9, vou marcar o 10 aqui. Marquei até o 10 porque eu quis, tá gente? Apesar de ir até o 10 não. Você que saia, vai ficar aqui, ó. Meu final do eixo, não sei onde ele para, por isso que a gente coloca certo. Vai para o infinito, que é o eixo y, e o outro é o eixo x. Vou marcar o quadrado. Eu ia pedir um triângulo, né? Um triângulo. Qualquer 3 pontos, você faz um triângulo. Vou marcar aqui, ó. 1, 4. Aqui é 1 e 4, que eu marquei. 1 e 4, 2 e 6, 2 e 6, vou marcar o triângulo todo todo. E 4 e 3, fiz um triângulo. Ele não falou nada de de ordem exata, eu que marquei o ponto, ó. Construo um sistema que eu marquei os pontos. Marquei o ponto, sem indicar qual que é, não. Vou vir aqui, vou vermelhinho, ver se vai ficar legal. Poxa, não permaneceu, eu vivrei na pressão. Também não permaneceu, infelizmente, então vou ter que usar minha régua. e aí, não permaneceu, eu vou ter que usar minha régua. eu queira, eu vou ter que usar minha régua. E aí, Obrigado. Depois ele me pediu... E nem pediu o triângulo, hein? Que viagem foi... Não era triângulo. É retângulo. Trapézio ou losango? Desculpa aí, ó. Triângulo, nada. Retângulo, trapézio e losango. Deixa esse triângulo quieto aí, agora. Já foi, vai ficar aí. Retângulo. Vou marcar o retângulo aqui, então. 1,9 1,7 4,7 4,9 Repare que pra ser retângulo ele tem que ter a mesma altura. Dois pontos tem que ter a mesma altura. Senão não bate. Retângulo. Marcado. De novo, qual ponto? 4,7 1,7. Tá vendo? A mesma altura. Dois pontos da mesma altura e o outro. 1,9 4,9 Retângulo Trapézio. Trapézio só tem duas bases paralelas. Então, trapézio, ó. Duas bases paralelas. Vou marcar aqui, ó. Que é o 6,10 depois 8,10. Já aqui embaixo eu vou marcar. 6,8 9,8 Olha o trapézio. Passou bem. Vou voltar aqui. 2,8 Aí sim. Então, tá vendo? 2 bases paralelas, ó. Esse ponto, 9 e 8. 6 e 8. 6 e 10. E o outro aqui, 8 e 10. E esses são os pontos. O que que são as bases paralelas? As bases que não se encontram. Estão na mesma posição. Essa base é paralela a essa. Então, tenho certeza que é um trapézio. Dois bases são dois lados que estão na mesma posição e jamais se encontram. Os outros dois estão um em pé e outro inclinado e vai se encontrar com um subinho infinito ali. Então, não é. Trapézio, losango. Losango. Losango parece um quadrado, mas não é. Tem que ter todos os lados iguais. Mas não necessariamente é um quadrado. Um quadrado é um losango. Um quadrado é um tipo de losango. Um quadrado é um tipo de losango. Um quadrado é um dos lados iguais. Pra isso, eu vou marcar essa conta aqui. 6 e 6. 5 e 4. 7 e 4. 3 e 6 e 1. Estão aqui. Esse eu sei que é uma lesão. Por que? Porque os lados aqui passam na mesma posição sempre. Marquei exatamente para atravessar aqui entre dois retângulos, dois cabeadinhos. Vai dar um retângulo. Eu sei que dá um losango certo. Losango certo de São Losango. Marquei os pontos aí. Seis e dois, seis e seis, cinco e quatro, sete e quatro. Absolutamente é um losango. Os lados são todos os demais. Se eu for tomar esse lado, é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Lados iguais caracterizam losango. Pentágono. Pentágono são cinco lados. Assocolonário tem que ser regular. Cinco lados, eu desenho o pentágono aqui. Cinco. Um aqui nos dez e seis. Dois. Vou fazer maior para ficar mais fácil de identificar. Vou marcar um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Um, dois, três, cinco, dez. Um que treinamento e um metals e um ano. Um aí, um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, 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 quatro. Um, dois, três, três. Fica a régua com esse aqui. Fica a régua. 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 Fica a régua.